E é assim que você faz para ver o e-mail do Facebook. Então, para começar, o que você precisa fazer é, primeiramente, acessar o aplicativo do Facebook no seu dispositivo. Então, aqui com o aplicativo aberto na tela inicial, você vai selecionar aqui esses três tracinhos do lado direito na parte de cima. Está logo aqui abaixo do ícone do bate-papo. Então, selecionei aqui os três tracinhos, vai abrir aqui esse menu. Agora, você vai rolar aqui um pouquinho e clicar em configurações e privacidade. Você seleciona agora aqui esse primeiro botão, que é o botão configurações. Na tela seguinte, a gente vai precisar aqui abrir essa central de contas para acessar os seus dados. Então, você clica em ver mais na central de contas. Selecionou, né? Abriu aí a central de contas em poucos segundos. Você vai clicar aqui agora em dados pessoais. Então, seleciona aqui a opção dados pessoais. Você já consegue aqui visualizar nesse primeiro opção aqui, em informações de contato, o e-mail aí que você tem cadastrado aqui na sua conta. Então, se você quer só ver o e-mail, essa tela aqui mesmo já é suficiente. Caso você queira aqui também alterar ou adicionar informações de contato, você pode selecionar aqui, né? Então, você pode aqui alterar esse e-mail, você pode adicionar novo contato. Mas caso você queira visualizar seu e-mail só, é o e-mail que vai aparecer aí na tela informações de contato. Então, se você quiser ver o e-mail que vai aparecer aí na tela informações de contato, é o e-mail que vai aparecer aí na tela informações de contato, é o e-mail que vai aparecer aí na tela informações de contato.